2010 foi um ano excelente, teve um crescimento em torno de 28%, acima até do esperado, e eu acho que deve isso ao mercado aquecido, entendeu, que está não só na Bahia, no Brasil inteiro, em relação à alimentação natal. Eu acho que a faixa de renda baixa, acho que conseguiu atingir um pouco mais, e claro, essa diferença, essa sobra, geralmente usam na alimentação. Hoje a Tecno Quadros tem desenvolvido uma parceria muito forte junto ao Debreche, nós estamos hoje presentes nos seus principais empreendimentos, a exemplo temos o Mundo Plaza, estamos participando agora de uma obra nova que é o Bola Evassade, estamos iniciando também o Hangar, que é o novo empreendimento do Debreche, é mais uma história que nós estamos construindo, uma parceria que nós estamos construindo junto ao Debreche. Na área industrial nós fizemos a termoelétrica da Petrobras, esse ano de 2010, no início do ano, tivemos também algumas obras junto com a Braskem.